Fala, meu aluno! Tudo beleza com você? Tranquilidade? Aqui fala o professor Thelma. Seja bem-vindo a mais uma aula de trigonometria! E hoje estou resolvendo problemas de tangente, que envolvem a tangente. Se você for novo nesse canal, inscreva-se, inscreva-se. Se você já for inscrito, voa do like e me acompanhe. Galera, então vamos lá, gente. Do ponto A, um observador vê o topo de uma torre sobre um ângulo de 45 graus. Se avançar 21 metros em direção à torre, o ângulo passa a ser de 60 graus. Qual é a altura da torre? Use raiz de 3 igual a 1,7. Já te deu aqui 1,7 para facilitar as contas, hein, gente? Então, pessoal, vamos olhar aqui o desenho. Ele está no ponto A, ele andou 21 metros e passou o ângulo que era de 45 a ser 60. Ele só te deu isso para resolver e calcular essa altura aqui, certo? A altura da torre. Bom, gente, vamos lá. Olha só, o que eu vou fazer aqui? Vamos pegar o desenho, certo? E vamos usar tangente de 45. Estão vendo aqui? Então, vai ser esse triângulo maior aqui, que a gente vai começar. Antes, é bom você lembrar a tabela, certo? Essa tabelinha do 30, 45, 60. Que são os básicos, tá? E fica de olho aqui na tangente. Nós temos aqui essas tangentes aqui, 60 e 45 que a gente vai estar usando, ok? Outra coisa que é importante é lembrar quem é cateto oposto e cateto adjacente. Como eu falei que a gente vai usar tangente, potenusa não entra. Até porque aqui não tem potenusa, né? Então, a gente vai usar aqui cateto oposto e cateto adjacente. E tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Beleza. Sabendo disso, agora sim, vamos meter a mão na massa. Vamos lá. Tangente de 45. Vamos botar aqui, ó. Isso aqui eu vou chamar de Y, certo? Que vai ser a altura da torre que eu quero saber. E de B até a torre eu vou chamar de X, tá? Porque esse pedacinho aqui, ele não deu. Ele falou que só andou de A até B e de A até B foi 21. Aqui ele não disse quanto que vale. Então, eu vou chamar de X. Então, a tangente de 45 é o oposto, que é Y, que está na frente desse ângulo de 45. Sobre quem? Sobre o adjacente, que é 21 mais esse pedacinho aqui, ó, X. 21 mais X, certo? Essa aqui é a tangente. E olhando a tabela, gente, eu sei que a tangente de 45, ela vale 1. Se eu sei que a tangente vale 1, de 45, e ela também vale Y sobre 21 mais X, eu posso igualar e dizer que Y dividido por 21 mais X é igual a 1, certo? Olha só como é tranquilo usar a tangente, né? Então, o Y, eu vou deixar ele aqui e vou passar o 21 mais X multiplicando. Então, aqui eu tenho o valor de Y em função de quem? De X. Isso aqui, gente, é para facilitar as contas. Bom, eu tenho o valor de Y e tenho agora, eu posso usar agora a tangente de 60. Vem cá, então. Vamos pegar aqui, ó, isso aqui é X e agora o triângulo vai ser esse aqui, ó, 60, tá? Com ângulo de 60. A tabelinha, e aqui, a altura, eu sei que é Y mais, é Y, que é igual a 21 mais X. Então, eu tenho X de um lado e eu tenho aqui 21 mais X desse outro lado. Então, pessoal, a tangente de 60 é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente, não é? Então, ficar 21 mais X e embaixo vai ficar o quê? X. 21 mais X sobre X. Essa aqui é a tangente de 60. Então, olhando a tabela, eu sei que a tangente de 60 é a raiz de 3. Bom, se eu sei isso, eu posso igualar, né? Se eu fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, igualando as duas, eu tenho 21 mais X sobre X é igual o quê? 1,7, eu já substituí a raiz de 3 aqui, ó, que ele pediu para usar raiz de 3 igual a 1,7. Pronto, gente. A parte trigonométrica já está feita, agora é braçal, vamos resolver conta. O X está dividindo? Passa para lá multiplicando. X está desse lado? Vou passar para ele para o outro lado, subtraindo. Ele é positivo, passa para o outro lado, fica negativo. Então, nós temos aqui 21 é igual a quem, gente? 21 é igual a 0,7. Então, subtraio aqui, tenho 0,7. 0,7 está multiplicando o X, passa para lá dividindo. 21 dividido por 0,7, isso vai ser igual a 30. Beleza. 30 é a resposta, gente? Não. 30 é a distância até a torre. A resposta é o tamanho da torre, que é 21 mais X. 21 mais 30, não é isso? Então, 21 mais 30 dá 51. Então, nossa torre aqui, ela tem a medida de 51 metros. E está resolvida mais uma questãozinha aí. Então, galera, se você gostou, deixa aquele comentário maroto aí. Vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima. Valeu! E aí 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 E aí